E aí Tudo bem amigos do canal de YouTube TV, a bola rolou, você acompanha na íntegra o VT, da partida entre Dourados e Aquidauana, partida válida pela segunda semifinal da Copa dos Campeões na Funda Esporte 2022. Rola a bola, e preta, equipe de Aquidauana, de laranja, a equipe de Dourados. Tenta a finalização, bola para a sua direita, equipe de Dourados. Vamos começar aqui a escalação, tem a goleira Andressa, número... Confirmando aqui a relação das atletas que estão em quadra. Tem 12, Andressa, número 9, a Mirela. O jogo que nós fizemos foi muito bem. Número 7, a Letícia. Número 11, a Maria Eduarda. Jusceli, número 7, Jusceli, número 10, Carine, número 5, 8, Crislane, 6, Luna, Carolina e Nicole, número 4. Professor Daniel Tomiatti. Essas são as atletas que estão em ação pela equipe de Dourados. Aqui da Uana, tem... Aqui da Uana, eu já vou passar para vocês aqui a relação das atletas. Aqui da Uana tem a 3, Rafaela, 8, Flávia, Raíssa, 9, a goleira Sofia, que saiu jogando número 1. Maria Clara, 5, Ellen, 10, 6, Maria Eduarda. E a Luana, número 11. Tenta a finalização, a goleira Sofia, muito bem posicionada para fazer a defesa. Agradecendo a todos que estão na nossa audiência aqui no YouTube TV, a bola rolou. Nós transmitiríamos ao vivo, mas por motivo de força maior, estamos fazendo esse VT para vocês. A goleira Uana 3, assim, complicou, mas a bola ainda sobra para o Dourados. A partir dele, e ela ficou no chão, sentindo, vai ser atendida, mais uma lesão. Então, lembrando que é o quarto jogo dessas equipes, num período muito curto. A gente não vai deixar a câmera em cima da atleta, até que ela se recupere. Mas parece que a coisa não foi muito tranquila para o lado dela. Primeiro tempo, lembrando que são dois tempos de 20 minutos, cronometrado. Todas as atletas têm que entrar em quadra. Vou passar aqui a relação de quem está em quadra pela equipe de aqui da Uana. Aqui da Uana tem a número 9, que é a Raíssa. Número 10, a Ellen. Número 8, a Flávia. E a número 7, a atleta Eduarda Vitória. Portanto, Sofia, Flávia, Eduarda Vitória, Ellen e Raíssa. Esse é o Esquadrão. E aqui da Uana. Vem carregando aqui a Raíssa. Tentou a finalização. Passou à esquerda da meta da Sofia. Vai tentar o lançamento. Tentando uma bola longa. Sem sucesso. Acabou correndo o corte. Vem a... Luana. Vai aqui a Flávia. Aí é Sofia. Vem trabalhando a equipe. E aqui da Uana. Olha o contra-ataque. Pode fazer a finalização. Muito bem a goleira Sofia. Cara a cara. Conseguiu fazer a defesa. Vai trazendo... A número 10. Ellen. 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 Tentou a bola. Tentou a número 10. Que é a Ellen. Foi para cima da marcação. Tentou a finalização. A bola passou à esquerda. Do gol. Carqueira Andressa. Roubada de bola. Vai tentar finalizar. Muito bem posicionada. A Sofia para fazer a defesa. Outro chute. A bola bateu na marcação. São tranquila Sofia para fazer a defesa. Vem carregando. Para cima da marcação. Aqui a Raíssa tentando passe. Sem sucesso. A bola parou aqui. Número 10. E sobrou cara a cara. Gol de Dourados. Uma boa bola. Enfiada. Número 11. Que a Maria Eduarda. Fazer 1x0. Eu já atualizo para cá para vocês. Então o chute. A bola. Tinha a marcação em cima. A gente já vai atualizar o marcador para vocês. 1x0 Dourados. Agora o contra-ataque. Vai tentar o passe sem sucesso. Dourados 1x0. Gol de Maria Eduarda. Agradecendo a todo mundo que está na nossa audiência. Vai tentar o passe sem sucesso. Torcida aqui da Rona. Tentando entrar no jogo para ajudar a sua equipe. Confirmando aqui as atletas. Olha só. A jogada da Raíssa vai tentar a finalização. Na hora acabou correndo o corte. Era a número 7 Letícia para fazer o corte. Temos a 7 Letícia. A goleira Andressa que está com a 12. A número 9 a Mirella. Número 10 a Jusciele. E a número 8 a Iris Lange. Tentou a batida Andressa. Rebateu a frente. E sua companheira Iris Lange colocou pela linha lateral. Outra finalização. Andressa bem posicionada. e a bola foi a defesa. Nova finalização. A bola foi acima da meta. Agradecendo a todo mundo que está na nossa audiência. Aqui no YouTube TV a bola rolou. Partido da Costa Rica e Maracajú. Vitória 3 a 1 por Costa Rica. Você também acompanha aqui o nosso canal. Nós transmitiríamos todos os jogos ao vivo. Mas uma questão técnica aqui. Impediu. Fizemos de tudo aqui. Mas são situações aí que fogem das nossas condições. No bom registro dos jogos. Nós estamos gravando as partidas. Era passar para vocês. Bem acompanharem. Lembrando que. Às 18 horas. Teremos as semifinais da Liga Suma do Grossense. Visão futsal. Sonora joga uma 19h30. No primeiro jogo. Fazenda para o Futuro. E. A equipe. Do 2 de maio. Narração do meu grande amigo. Júnior Gribowski. Também teremos a nossa versão da bola rolou. Tentou colocar a frente cara a cara. Finalização. Mas muito bem posicionada. Andressa saiu e fez o corte. Era a Ellen que estava na jogada. Da finalização. A bola passou com perigo pelo gol da arqueira Sofia. Que já fez boas defesas. Copa dos Campeões 2022. Tentou de calcanhar. Acabou correndo o corte. Vai ser pós de bola da equipe. E a Dourados. Aí a Letícia. E a Slime. Indo para cima da marcação. Vai tentar dar o passe sem sucesso. É o lançamento. A bota de bola aqui da Iris Lange. Primeiro tempo ainda. Tentou a finalização. Bola passou à direita do gol da Sofia. Vai sair jogando aqui a Sofia. Dando uma bola na direita. A Iris Lange conseguiu fazer o corte. A bola acabou sobrando com a Mirella. Mirella ia virando o jogo. Mas no meio do caminho tinha a Ellen. Pós de bola para a equipe D Dourados. Técnico da equipe D. Aqui da ONU é o professor Wellington. Bom time aqui da ONU. Acabou correndo o corte. É o número 6. Maria. Mais um passe. A bola vai caindo aqui com a numeral 10. Acabou perdendo. Vai carregando. A Mirella. Vai tentar a finalização. Sofia defendeu. E acabou errando. Olha a tabelinha. Olha a tabelinha. Não deu certo. A partida entre Costa Rica e Maracajú. Vamos postar um pouco mais tarde. Porque teremos que fazer a narração dela. Em razão de toda a situação que nós estávamos tentando resolver o problema da internet. A gente acabou não narrando a partida. Fizemos apenas a captação das imagens. Isso aí para uma boa produção. A gente pede para uma compreensão aí. Vai demorar um pouquinho para sair esse jogo. A mais cedo também é a mesma coisa. Vamos tentar transmitir ao vivo. Mas caso tenha algum problema. Nós vamos estar gravando também. Postando na sequência aqui no nosso canal. Termina o jogo. O jogo a gente já sobe para o YouTube. É um pedido de tempo. O jogo a gente já sobe para o YouTube. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos acompanhando a vitória até o momento Gol de Maria Eduarda 1x0 Dourados em cima da representação de aqui da Oana Trabalhando aqui na direita Com a tabelinha Tentou a finalização Na gaveta Um belo gol Uma bela batida Da número 7 E aqui da Oana A atleta Eduarda Vitória Colocou para o fundo da rede Um golaço Belo gol Bola no ângulo A Andressa Até tentou ir Mas não chegou Agora o passe Bola vai sobrando para a Andressa A Andressa vai tentando uma bola mais longa Colocou a frente Vai sair pela linha lateral Agradecendo a todos que estão nos acompanhando Metendo a íntegra de Dourados E aqui da Oana Tentou a finalização Ela vai sobrar O contato A reclamação E pênalti Em cima do lance O professor A dupla de Rodrigo Hoje Rodrigo de 3 a gozo Rodrigo de Dourados O senhor Rodrigo 3 a gozo Em cima O lance A Pitoi Pode ser o segundo tempo Tento da equipe De Dourados E quem está nela É a Número 11 Maria Eduarda Pode ser o segundo tempo dela Inclusive Vai ser ela Conversando com o professor Está toda a pinta Que ela que vai fazer a cobrança Pode fazer o segundo gol Foi para a pelota Partiu Bateu No canto direito Maria Eduarda Para fazer o segundo gol E deixar a equipe de Dourados Uma grande situação Ainda nessa primeira etapa E já atualizo para cá Para vocês 2 a 0 Dourados Hoje Maria Eduarda Ela vai saindo pela linha de fundo Vai ser pós de bola Para a equipe Douradense Partindo de Costa Rica E Maracajú Vamos transmitir Na sequência Até o final da noite A gente publica o jogo Mas a gente teve alguns Problemas técnicos De última hora Não esperávamos Que isso ocorreria hoje Mas enfim Vamos Lutando aqui Com as dificuldades Para Fazer nosso trabalho Mas O jogo está aqui Gravado em boa qualidade Com o Pracar Logos Tudo certinho Para você poder acompanhar O melhor de futsal Suma do Grossense Aqui no YouTube TV A bola rolou Mas teremos as finais Então a finalização Acabou correndo o corte Tentou outra partida Sem sucesso O lançamento A bola caiu aqui Com a Número 11 Da equipe de aqui Da Ana Que é A atleta Luana Vou confirmar Que parece ser Luana O nome Mas Precaução Aqui no intervalo A gente Vai confirmar O nome da Número 11 Tentou a finalização A bola bateu Aqui Na Letícia Ia sobrando Com a Ilislane Que foi forçar um passo E a Maria não chegou Esse após de bola Está a representação E aqui da Ana Os jogos previamente seriam No Ademir Moc Foram transferidos Aqui para o Fernando Fontor Vai saindo Tentando aqui Vou tentar o passe Tentou colocar a frente Sem sucesso Outra finalização Ela passou a direita A meta A meta da goleira Andressa Bom lançamento Tentou na bola longa Foi colocando atrás Tentou a finalização Sofinha Batida da Letícia Vou confirmar aqui Para vocês Pessoal Está 2x1 O jogo A gente Não atualizou o marcador A 2x1 Tivemos aquela bela Finalização Caracara Caracara E a Luana E a Luana Por muito pouco Não tivemos O tento O tento Aqui a Maria Eduarda Que já fez Já fez 2x2 Hoje Recebendo atendimento Então finalização A bola bateu na marcação A bola foi pela A bola foi pela Linha lateral A nova atleta está no chão Lembrando que O jogo ocorre No meio da tarde Coxinha É uma cidade Extremamente quente E é o quarto jogo Em 4 dias Para as equipes Cronometrados Portanto ocorre Um grande desgaste Para os times envolvidos Equipe de Dourados Base do Eia E também tem parceria Com o Juventude A G A disputa Da Taça Brasil Jogou a Sub-17 E tem a Sub-20 Nas próximas semanas Para disputar Aí a finalização Ela vai sobrando Para a equipe De aqui da ONA Vai sobrando Para a goleira Andressa Para tentar o lançamento Na hora H Acabou correndo o corte Agradecendo Todo mundo Está na nossa audiência Então a finalização A bola passou À esquerda Da meta A goleira Andressa Aqui ó Mirela Vai sendo Atendida Vai tentar a finalização Grande defesa Da Andressa Cara a cara Conseguiu Ter uma grande presença Nesta finalização Outro chute A bola passou À esquerda Da meta Arqueira O lançamento O lançamento O corte Você acompanha aqui no YouTube TV A bola rolou Dois vão para dourados Da ONA vai pressionar Lembrando do tempo É cronometrado A partir da Maracajú Costa Rica Você também acompanha aqui no YouTube TV A bola rolou Ela vai sobrando aqui Com a goleira Sofia Raíssa finalização Passou novamente Aqui à esquerda Da Andressa O norte A bola rolou A bola rolou Tarap Vai trabalhando A equipe De Dourados aí tentando O gol A finalização E uma grande jogada Cobrança da Maria Eduarda A Irisland Fazer o terceiro tento 3 a 1 E já atualizo pra cá pra vocês Acabou roubando a bola Cara, cara, vai tentar a finalização Sofia, muito bem Agora sim tudo certo 3 a 1 E aí E aí E aí A roubada de bola, pode sair o corta finalização Sofia, pegou bem Vai jogando aqui na direita Ó, tá com a número 8 A Iris Lange Estou crescendo pela linha de fundo Chegou o corte Tá a equipe de Aquidauana Roubada de bola, Raíssa Tentou no passo aqui na ala esquerda Tentou no fundo, vai tentar finalização A bola bateu No marcador Raíssa, vai tentar finalização Conseguiu Interceptar aqui a Raíssa Caminhando aqui para a parte final Na etapa inicial Lançamento da bola longa Perigo Para a equipe Nossa, bem perigoso aqui para a equipe De Aqui da Oana Vai tentar finalização Tentou jogar no fundo A batida, ela sobrou Para Sofia fazer a defesa Olha o lançamento para a Raíssa Saiu com bola e tudo Então finalização da trave Uma bela batida Camisa da Camisa Número 11 Olha a Luana Olha a Raíssa acabou furando Aí o contato Quinta falta Coletiva Momento importante nessa primeira etapa Uma oportunidade para quem está atrás do marcador Estão fazendo as produções das partidas Que ocorrem sempre Às tardes Aqui no Fernando Fontoro Aí outra finalização A bola bateu na Raíssa E foi pela linha lateral Está sendo pressionado Está sendo pressionado A bola vem pela linha lateral Tentou a finalização Sofia Muito bem posicionada Faz a defesa Está tentando trabalhar Aqui com a número 9 Que é a Raíssa Então finalização A bola bateu na marcação O chute caiu tranquilo Andrés Várias partidas foram feitas Por lives Galera que está acompanhando as equipes Na próxima semana A gente vai fazer uma Verificação Aí a finalização Ela ainda sobra Pode fazer o terceiro O seu terceiro A Maria Conseguiu dar o passo A finalização Ela sobrou Que também estava no lance Era o número 7 A Letícia E é isso aí Final da primeira etapa Já retornamos É isso aí Vai ser legal E aí E aí Amor Legenda Adriana Zanotto 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 E aí E aí E aí E aí E tem lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que entender qual que tem que entender qual que é a reclamação dele E aí 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 E aí